Falamos com imagens direta, aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho, ontem nesse horário aqui no treino estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento quando bate no mar, ele bate aqui no mar do norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de Tino Marcos, Mauro Naves, análise de Paulo Roberto Falcão, Arnaldo César Coelho. O time com todos os seus titulares, a expectativa de um grande jogo, você vai ver da torcida, aí o torcedor chegando, já já a bola vai rolar. O mínimo que se pode exigir de um time, de entrega, marcação, dedicação, os jogadores fizeram uma frase que para mim é muito importante, algum deles.